Processo 164 de 29 do 10, projeto de lei proíbe a contratação de atletas de outros municípios para representar Jacareí em competições esportivas. Autor, vereador Dario Burro. O processo está em discussão. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. A ideia desse projeto, confesso que não é minha. É de um vereador de São Sebastião, qual um amigo me enviou por e-mail. É do vereador Paulo Henrique Ribeiro Santana, do PDT, Sebastião. E aí achei por bem também propor o projeto com o mesmo teor aqui em Jacareí. Qual que é a ideia do projeto? A ideia do projeto é que Jacareí seja representada nas competições esportivas com atletas gerados em Jacareí, formados em Jacareí, residentes há muito tempo em Jacareí, nascidos em Jacareí. Porque é fato que Jacareí tem mais mineiro do que jacariense. Mas, então, aos atletas residentes em Jacareí. E, para os fins, o que se considera residente? O atleta de Jacareí. Quem reside em Jacareí há pelo menos um ano. Por quê? Quem estiver há um ano treinando em Jacareí, e se é uma pessoa que já teve qualificação em outros lugares, ele vai estar compartilhando toda essa experiência de competição, de treinamento, de disciplina, ajudando a formar os atletas de Jacareí. A ideia é estimular as pessoas que moram em Jacareí defender a cidade. E a gente sabe que existem muitos casos de competições importantes que a cidade quer ser promovida e contrata de última hora atletas de outros lugares para poder se destacar na competição. É um expediente importante? É. Desde que não aconteça em demasia. Porque a cidade precisa de promoção, o nome da cidade precisa ser projetado nos veículos de comunicação. E as competições esportivas é uma grande oportunidade para isso. Mas seria de muito maior valia que esse atleta tivesse um vínculo afetivo com o Jacareí. Não defendesse Jacareí, apenas numa condição profissional. Houve a discussão com a comissão, por meio de pareceres, e a comissão pensa que o projeto quer cercear a participação de atletas de fora de Jacareí. De maneira nenhuma. Existem os clubes, e os clubes contratam, tem uma dinâmica privada de gestão dos seus atletas. Agora, o município de Jacareí, a municipalidade, esta sim deveria investir na formação dos jovens de Jacareí, dar oportunidade para os jovens de Jacareí. E a ideia do projeto é disciplinar isso. Tão única e somente isso. Para que Jacareí, quando se destacar nos Jogos Abertos, quando se destacar nos Jogos Regionais, e outras competições em que a municipalidade se inscreve, esses atletas possam compartilhar essa alegria com os vizinhos, com familiares, e aí a conquista, a vitória, será uma vitória de um maior número de pessoas. não só, porque o atleta, ele não pode, também, servir, como, como se diz, um mero propaganda de uma administração ou outra. Essa vitória, ela tem que ser compartilhada com os vizinhos, com os amigos da escola, dentro da escola, do colégio, com os familiares, e, se o atleta é de fora, ele vai pegar a sua medalha, no livro vai estar escrito Jacareí, mas ele vai fazer o canto de vitória com seus amigos, familiares, de outros lugares. Então, é isso, valorizar o atleta que é formado em Jacareí, que nasce em Jacareí, que mora em Jacareí, no mínimo, um ano. Para quê? incentivar que essa experiência desses atletas seja compartilhada com as pessoas que têm um vínculo com a cidade, afetivo, e tudo mais. Para que o esporte não seja meramente um comércio. Muito obrigado. Boa noite a todos.